Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe o dia de vocês. Está uma manhã bem gostosa. A manhã está bem fresquinha, mas durante o dia está fazendo muito calor, gente. Olha aqui, gente, que lindeza que abriu aqui hoje. Ah, eu vou falar para vocês também, gente. Eu descobri dois botõezinhos na minha valqueriana. A primeira valqueriana que vai florir comigo, gente. Fiquei tão feliz, muito, muito feliz, gente. Vou mostrar também. Lembram do replante da falenops que eu fiz lá no vidro com argila expandida? Vou estar mostrando para vocês e falando quantos dias demorou para secar. Está ok, pessoal? Então vamos aqui, que eu vou falar para vocês dessa belezinha aqui, gente. E eu trouxe essa beleza para cá o ano passado, no mês de abril. Ela veio florida. E, ó, quase completando um ano, ela já floriu de novo, pessoal. Ela dá uma arte bem comprida. Olha aqui para vocês verem, ó. Como que é comprida, bem fininha. Ela costuma dar, gente, de duas a seis flores por arte. Mas a minha só me deu uma. Mas estou muito feliz por isso. Ó, isso aqui, gente, é uma Laélia. Olélia. Olha, para vocês verem. Ela veio para cá comigo. Eu replantei ela no carvão e casca de pinos. Ela saiu bastante broto. Ela veio florida aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha para vocês verem. Saiu dois brotos desse lado. E saiu mais três brotos desse lado, ó. Ó, ela começa a soltar o broto. Ela já vai querendo soltar a hastezinha junto, ó. Essa haste aqui não vingou. Essa haste aqui secou. Mas essa daqui deu essa beleza aqui para mim. Maravilhosa, né? É muito linda, gente. Uma Lélia Amps. Ela costuma florir no outono. Então, ela está dentro da época. Olha aí para vocês verem. Ela tem uma folha só. Olha aqui. Alguma coisinha saindo aqui. Um brotinho. Ela entorceira bem rápido. Eu achei, ó. Esse broto aqui também, ó. É novo. Eu tenho outra Laélia Amps ali. Alba. Só que tem pouco tempo que eu comprei ela. Ela ainda não floriu. É... Estou aguardando, né? Então, pessoal, é isso. Cultivada no carvão. Casca de pinos. É... No sombrilho de 70%. Está mais ou menos no meio do orquidário. Mais ou menos assim, ó. Nesta altura. É... Muito linda, né? Estou muito feliz com ela. Então, vamos ali que eu vou mostrar para vocês a minha valqueriana que está... Gente, quando eu descobri, pessoal, tem os botõezinhos. Olha aqui que coisinha mais linda, pessoal. Dois botõezinhos, ó. Que linda. Tem vídeo dela aí de quando eu comprei ela. Comprei lá no orquidário Suzuki. Não paguei barato. Isso aqui foi presente da minha cunhada. Então, pessoal, minha primeira valqueriana vai florir. Olha. Do jeito que ela veio no vasinho ali, bem vazadinho. Eu deixei ela, só acoplei aqui no escachepô. Muito linda, né? Estou muito feliz. Ansiosa, esperando a floração para ver que cor. Maravilhosa, né? Pessoal. Olha aqui. Aqui no meu orquidário está todo o amarelo, gente. Olha que coisa mais linda. Tem outra aqui, ó. A flor dessa é diferente. É uma flor maior. Muito linda. Tem outra. Aqui. Olha aqui para vocês verem, gente. Coisa linda. Olha. Que lindezza, pessoal. Não é maravilhoso? Muito lindo, né? Tem mais algumas ás por ali para abrir. É, outra aqui. Olha aqui que lindo que está também. Mas vamos lá, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. É... A minha falenopsis que eu replantei. Demorou, pessoal, uma semana. Oito dias para secar. Olha aí para vocês verem. Ó. Oito dias demorou para secar essas raízes com essa argila aqui dentro desse vidro. Porque não recebe... Não recebe ventilação, né? Porque o vidro é fechando. E olha aí para vocês verem. Quem falou que não pode replantar o arquídea com flor? Replantei com flor. E ela está linda, maravilhosa, não é? Muito linda. Estou bem feliz com o resultado. Então vamos aguardar e esperar o enraizamento, né? Muito lindo. Olha aqui, pessoal. Resolvi mostrar mais essa lindeza aqui para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Não é lindo? Olha esse ladelo. Que perfeição. Quando eu descobri, pessoal. Ela... Quando eu vi, ela já estava com dois botõezinhos, ó. Mais um. Abortou. Olha aí. Um brotinho novo. Saiu a flor no broto novo. É. E... Mas consegui ver essa daqui. Né? É a primeira vez que ela está florindo aqui comigo. Ela é bem torceradinha. É... Olha, esse broto aqui também é um dos mais novos. Ó. Esse broto aqui é mais novo. Bem mais novo. Ele pode vir floração. Ela está mais assim com uma cara de duriga, né? Ó, pessoal. Eu confesso para vocês. Que tinha identificação nela, ó. A identificação, ó. Apagou. Eu não coloquei na plaquinha. Eu coloquei na fita crepe. Então, eu vou ficar devendo aí a identificação dela para vocês. Ela está cultivada aqui no pedra brita, casca de pinos. E eu prendi ela, ó. Bem presa aqui no vaso. Que ela era bem torcerada. Para ficar bem firme. O equidio, pessoal. Se você quer ver floração na sua equidio. Replantou ela. É... Prendi ela no vaso. Faça ela se sentir bem firme no vaso. Que ela não demora a te dar floração. Linda, não é? Maravilhosa, pessoal. Olha aí. Ela está no sombrito de 70% também. Como todas as minhas orquídeas, né? Estão no sombrito de 70%. Umas mais na parte de cima. Outras mais na parte de baixo. Essa está na parte mais de cima. Então... Compartilhando aí com vocês. Esta belezinha aqui, gente. É muito linda, né? Ela deve ser um cruzamento de dúriga. Só que eu não sei dizer para vocês qual que é. Quem souber aí. Se quiser deixar nos comentários. Para a gente identificar. Maravilhosa, não é? Pessoal, não se esqueça aí de deixar o seu fertilizante aí para o canal. Para que o canal possa estar crescendo. E o YouTube notificando mais pessoas. Para que o canal possa estar crescendo. E eu postando mais vídeos maravilhosos para vocês. Eu espero que o dia de vocês, a noite, seja abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal. Fiquem todos com Deus. E aí E aí